As vezes fico sozinho Só tem sentido quando for que eu me reter Quiser é nos encontrar Para conversarmos, nos entender Só assim iria saber O quanto gosto de você Eu bem te amo Eu fico louco de saudade Falta depressa Pra nossa felicidade Eu bem te amo Eu fico louco de saudade Falta depressa Pra nossa felicidade Amor Quiser é nos encontrar Para conversarmos, nos entender Só assim iria saber O quanto gosto de você Eu bem te amo Eu fico louco de saudade Volta depressa Volta depressa Pra nossa felicidade Tchau 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 Tchau